Também de sexta vitória, fora de casa consecutiva, também de sexta vitória, e também em relação às altas jogadorias, distinguido por um ótimo jogo, se concorda com esta distinção? Bom, boa tarde a todos. Este foi um Benfica de duas partes diferentes. Um Benfica, na primeira parte, não jogou muito bem porque perdeu-se taticamente, e isso teve influência na qualidade do nosso jogo ofensivo e também defensivo. Deixávamos cheio com muita facilidade a equipa do Nacional. Esperámos pelo intervalo, para falarmos, para corrigir posições, para corrigir ideias, e as substituições que eu fui fazendo. Mudou o jogo completamente todo, os jogadores que entraram, entraram muito bem. Face também a alguma modificação posicional, o jogo tornou-se mais fácil em termos ofensivos para a equipa do Benfica. O Benfica começou a chegar com muito mais facilidade às zonas de finalização. E fez os golos com muita classe, com muita categoria. Foi um Benfica na segunda parte, dentro daquilo que tem sido o Benfica da segunda volta. Já disse no flash interview, faltam dois jogos para acabar o campeonato. Se o Benfica vencer esses dois jogos, é a equipa que mais pontos faz na segunda volta. Isto demonstrando o que é um Benfica da primeira volta e o que é um Benfica da segunda volta, completamente diferente. Um pouco parecido com hoje o jogo, um Benfica da primeira parte e um Benfica da segunda parte. Porque foi só uns meses atrás, esta segunda parte não existia, porque os jogadores do Benfica não tinham condições físicas para vir ao jogo. Mas pronto, continuamos a falar do jogo. Praticamente, penso que já relatei mais ou menos o que foi o jogo. O Nacional, o facto de ter marcado o primeiro golo de bola parada, ajudou a sua estratégia de jogo. Mas depois, com os golos, foi-se modificando. Foi uma equipa que teve que se abrir mais, porque também o impacto não servia para o Nacional, para as pretensões do Nacional. E a entrada dos jogadores, inclusive o Gonçalo Ramos, não é? Nós sentimos, eu falei com ele, o que era preciso, o posicionamento dele face à facilidade que a gente estava a entrar pelo lado esquerdo, mas os três centrais do Nacional ganhavam sempre vantagem na área, só que o Cef ganhavam sempre vantagem numérica e era preciso ter ali um jogador com uns movimentos diferentes, que foi isso o que ele fez e apareceu no espaço certo, no momento certo. Então, estou muito feliz por que o Gonçalo teve feito os dois golos, o Gonçalo tem vindo e evoluído muito, o Gonçalo vai ser sempre um goleador, o Gonçalo nunca vai ser um segundo avançado, nunca vai ser. O Gonçalo vai ser um primeiro avançado, e um bom primeiro avançado. Mas, face às características dos jogos e também do nosso plantel, às vezes tem que fazer esses movimentos, sair mais fora da área, que não é o forte dele, o forte dele é dentro da área, porque ele é um finalizador. E, portanto, estou feliz por ele, porque ele tem evoluído muito, não é? Durante a semana connosco, e depois irá aqui para ele, nunca trouxe o nariz, entre aspas, chegando à uma e às duas da manhã, e no outro dia nós convocá-lo para o jogo para a equipa B, e ele vai jogar. Isto é uma mentalidade de um miúdo que quer vencer, e é com estes jogadores que nós acreditamos, e é com estes jogadores que nós vamos fazendo o tempo. O tempo é que vai fazendo desta qualidade dos jogadores. já, ah, estás a falar nisto, porquê é que não puseste a jogar mais tempo? Não, porque isto os jogadores vão se fazendo com o tempo, não é assim. Ele há uns meses atrás não fazia estes movimentos, há uns meses atrás não conhecia tanto das ideias da equipa, ou dois, não é? Como todos, não é só ele, como todos. E, portanto, isso é a evolução da equipa, e por isso é que a equipa tem feito uma segunda volta muito forte. Bom, eu posso falar sobre isto do VAR, e aquilo que eu defendo é o futebol, não é? E defendo o futebol, e portanto, tudo o que seja para que o futebol possa evoluir, nós temos de estar atentos e temos de ser criadores. Temos de ter ideias. Não podemos andar atrás, muitas das vezes, daquilo que é o normal, não é? E o VAR tem de mudar. Eu já disse isto, antes deste jogo, eu falei disto. Estas situações de jogo não podem acontecer no futebol. Não pode acontecer uma situação, independentemente de ser do Benfica ou de outra equipa, uma situação dentro do meio-campo de quem ganha a bola, que neste caso sou o Benfica, e passado um minuto, houve várias ações de jogo, onde o adversário teve tempo para parar o jogo, se quisesse, para se organizar para defender bem, e o VAR vai buscar uma jogada atrás, como ou como? Isto não é um problema do futebol português, isto é um problema do futebol, porque no jogo do Real Madrid e de Sevilha aconteceu a mesma coisa. Isto tem que acabar. O VAR, as pessoas que são as pessoas que pensam sobre o futebol, sobre as leis de jogo, elas estão definidas, mas a interpretação como nós temos que olhar para o VAR tem que mudar. O VAR tem que ser só nas últimas três decisões do jogo. Não pode haver um lance numa grande área e a outra equipa faz gol e vai atrás porque o vale falta. Não pode, isto não pode existir no futebol, isto não protege o futebol, não protege o espetáculo, não protege o jogo, não protege nada, zero. O VAR veio para valorizar o futebol, como no rugby, como no ténis, que são as últimas decisões. No VAR, qualquer dia, a gente vai buscar o VAR, se o apanha-bolas, meteu a bola logo em jogo ou não e vai anular o golo. Isto não é nada, é zero. Claro que a APAF, acho que não é a entidade que tem poderes para mudar isto, mas tem que haver uma conversa com todas as pessoas que estão ligadas ao futebol para isto mudar. Antigamente, há muitos anos que eu já não vou a nenhum, mas antigamente a UEFA fazia sempre uma reunião de vários treinadores, de oito treinadores que ele escolheu, não sei porquê, se eram os melhores ou se eram os piores, não sei. Sei que eu ia lá sempre, não é? E se eu lá este ano for, eu vou abordar isto. O VAR vai ter que mudar. E esta é uma defesa que eu faço em função do futebol. Não é do Benfica, não é para ter o golo anulado ao Nuno, é em defesa do futebol. Sim, Jorge Jesus, estamos em direto para a Sport TV+. Disse que o Benfica, se vencer estes dois jogos que faltam, é a equipa que faz mais pontos nesta segunda volta. Faltam três jogos para acabar a época, estamos praticamente no final. Três com o da taça. Sim, três jogos com o da taça, exatamente. No campeonato faltam dois. Faltam dois, precisamente. Pergunto-lhe se, tendo em conta o final da época que se aproxima, se tem os jogadores que quer para a próxima temporada, ou se vai precisar de fazer alguns retoques no plantel, uma vez que estamos praticamente no final da época. Ainda não se falou disto. O Jorge tem falado muito sobre os problemas que o Benfica teve e que são conhecidos relacionados com o Covid-19. Num cenário normal, que não foi claramente para ninguém nesta temporada, pergunto-lhe se tem equipa que quer para o próximo ano, para a próxima época, ou se vai precisar de fazer alguns retoques. Claro, todas as equipas têm que se... Mesmo que se o Benfica fosse campeão, têm que fazer sempre alterações do plantel, retoques, como você disse bem. Tanto faz ganhar ou não ganhar. E, portanto, esta segunda volta, do Onstra com o Benfica tinha uma equipa para disputar o primeiro lugar, que não o disputou. Praticamente, o Benfica, em janeiro, ficou logo a 13 pontos. No mês de janeiro a gente perdeu, quando tivemos o surto de Covid, onde fomos 28 jogadores. É que não foi 2, 3. Foram 28, no mês de janeiro. E, portanto, o Benfica, a partir daí, começou a trabalhar normalmente. E a resposta dos jogadores tem sido incável. É verdade que uns jogos melhor e outros jogos pior. Mas isso faz. Qual é a equipa do mundo que joga sempre 90 minutos? Depois, hoje, dizeram alguns comentadores. A equipa do Benfica é bipolar. Uma vontade de rir, vou-vos dizer. Bipolar no futebol. Quer dizer, tem os momentos altos e os momentos baixos. É isso. Só pode ser isso que querem dizer. E depois, mas quem é a equipa do mundo? Tem sempre momentos altos. Quem? Quem? Está sempre aqui em cima, durante 90 minutos. Comecei mais a olhar para o futebol e falar de futebol. Mais uma questão que prende-se com a eficácia do Benfica, na segunda parte, sobretudo. E a exceção dos remates que deram um golo, não houve uma produção ofensiva muito significativa? O Benfica fez três golos, que eu saiba. Acho que três golos. Bom, quando uma equipa tem quatro, cinco oportunidades de golo, não é? A gente diz que é uma equipa que teve várias oportunidades de golo, mas não foi eficaz. Quando uma equipa que tem quatro ou cinco remates, ou três remates, e faz três golos, é uma equipa que rematou para o Cabo Liza, mas fez três golos. Bom, isto é, como fazem as perguntas, o que é que querem dizer com isto, não é? Eu sou caso. E, portanto, olha-se para o futebol, quando me interessa dizer que o Benfica teve cinco, seis oportunidades de golo e já teve várias vezes alguns jogos que nos concretizou, não foi eficaz. E agora uma equipa que rematou quatro, quatro vezes e fez quatro golos. Um não valeu, mais um que não valeu. Não é uma equipa eficaz, foi pouco, foi pouco quatro golos. Portanto, a gente tem que começar a ganhar cinco a zero, seis a zero, sete a zero. Mais? Mais? Não está tudo? E é para o neto, isto é, Roland, de Armas, de Malepoca. Muitas vezes, colocar muitos avançados não resulta. Desta vez, como tudo... Mais uma questão que se prende com o número de avançados com que o Benfica terminou a partida com muita gente na frente. É verdade, muitas vezes, não colocar muitos avançados não resulta. Mas algumas vezes também resulta, como você disse, e bem. Porque eu olhei para o jogo de uma forma que senti que... E, para já, o facto de ter muitos avançados, todos eles com características diferentes, não é? E com posicionamentos diferentes. E, portanto, não sabia que eles poderiam mudar o jogo e fazer golos, mas sabia que eles tinham condições posicionais para mudar o jogo. E, respondendo à sua pergunta, que é uma pergunta inteligente, é verdade. Muitas vezes a gente põe muitos avançados e não vale a pena. Porque aquele jogo não está para isso. Este jogo eu achei que estava para isso. E, portanto, deu resultado. E foi por causa desse... Exatamente por esse motivo que, tendo vários avançados, não é? Deu para não fazer tantos arrematos ao golo e para fazer os poucos que fez fazer o golo. Isto é como a estatística, não é? Estatísticas há estatísticas que dizem assim. Arrematos enquadrados e arrematos não são enquadrados. O que conta no futebol é arrematos enquadrados e arrematos na... Arrematou 15 vezes, mas a bola foi para fora. A estatística do jogo de futebol. O que é que isso conta? Conta. Arrematou quantas? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enquadrados na baliza. Isso é conta. Agora, fazer uma estatística. 15 rematos que já fizeram com o Benfica. O Benfica teve 20 rematos. Mas desses 20, 18 foram para fora. É estatística. O conto é na baliza. Isso é que tem que fazer a estatística. Isto agora não é para a gente. É para quem faz a estatística. Uma estatística tem que ser feita. Arrematos na baliza. Não é arrematos para fora. Está bem que é para fora e enquadrados na baliza. Mas o que conta é enquadrados na baliza. É na baliza. Isso é que é estatística. Não é para fora. Para fora isso não conta nada. Zero. É para fora. É para fora. Obrigado.